Mas menino, Zé de Tonha gosta de tomar um negocinho, aí passou mal, foi fazer os exames. Chegou lá o doutor, disse, olha, sua taxa está alta, você vai ter que cortar um bocado de coisa. Ele já disse, olha, doutor, eu vou ter que cortar a bebida, vou, doutor, disse, olha, cortar mesmo não. Agora você vai ter que diminuir 90%. Aqui e lá, quando der vontade de você tomar um negocinho, aí depois do banho você toma uma cerveja. Menino, quando chegou em casa, Zé de Tonha já entrou para o banheiro para tomar banho. Isso foi meio dia de tarde, menino passou o dia todo tomando banho. A mulher desconfiada disse, rapaz, será que Zé chegou cagado, que só está entrando no banheiro para tomar banho. Aí foi no banheiro que olhou, viu umas latinhas de cerveja. Aí chegou para ele, Zé, me diga uma coisa aqui, olha, o que é aquelas latinhas de cerveja aqui? Você está cagado, é, que está tomando banho o dia todo, hein? Zé disse, não, rapaz, só estou seguindo a orientação do método. Ele falou, quando der vontade de eu beber, depois do banho eu podia tomar uma latinha de cerveja. Por isso que eu já tomei 15 banhos. A mulher disse, é, Zé, mas lá no banheiro eu contei, só tinha 10 latinhas. Ele disse, eita mulher, pô, eu me perdi nas contas, é melhor tomar as outras 5 cervejas, né? Com saúde não se brinca.